Vamos ver como é que foi a perícia que aconteceu hoje à tarde na obra que acabou acontecendo no desmoronamento do muro, né? Que atingiu o muro também do cemitério da Paz no Centro de Vinópolis. Um engenheiro indicado pela justiça colheu dados no local. Veja aí. A perícia foi feita por um engenheiro indicado pela justiça e durou cerca de meia hora. O trabalho foi acompanhado pelo diretor municipal de operações e serviços urbanos. Nossa equipe não foi autorizada a entrar no terreno da obra e o engenheiro responsável pela perícia não quis gravar entrevista. A prefeitura afirmou que o procedimento foi solicitado pelo governo municipal. O município entrou com o pedido de eliminar para que se fizesse essa perícia justamente para que existisse um laudo técnico indicando que provocou esse desmoronamento, né? Antes de qualquer ação de retirada da terra e principalmente do trabalho de recuperação dos restos mortais que acabaram descendo nessa terra. Para impedir que novos acidentes aconteçam no local, a prefeitura instalou essa tela de proteção ao redor de toda a área afetada. Além disso, também não há previsão de novas ações por parte do município. É preciso esperar o resultado do laudo da perícia realizada no dia de hoje. Sobre as exumações dos túmulos, a prefeitura também afirmou que não haverá novas. As últimas 12 exumações foram realizadas nessa sexta e nesse sábado. Durante toda a perícia, nenhum representante da empresa responsável pela obra compareceu. De acordo com a prefeitura, esse fato não vai atrapalhar o andamento das investigações. Existe todo um trâmite burocrático de notificações de quem tem que ser notificado e isso pode demorar algum período. Então a prefeitura, sabendo da urgência, da necessidade imediata desse laudo, até mesmo para iniciar os trabalhos de recomposição, seja quem for fazê-lo, a prefeitura solicitou a realização do laudo, independente da presença da prefeitura ou da empresa. A prefeitura também declarou que considera justo que os familiares dos corpos que estavam enterrados na área afetada procurem uma perícia particular para averiguação do desabamento. A gente entende que se os familiares querem e acham que também devem tomar essa medida, estão no total direito deles, por parte da prefeitura, se a gente quer realmente que tudo isso seja tratado com a maior transparência. E claro, tem que ser tratado com total transparência. E claro, a obra, a empresa responsável pela obra disse aqui nos dias, não é? De que isso é de todas as normas, está dentro das normas. Agora, se tivesse tudo dentro das normas mesmo, seguindo tudo direitinho, né, gente? Não tinha desabado o muro, né? Barrando, não tinha cedido, enfim. Agora, agora vocês imaginam que um dia antes, né? Não estava tudo legal que veio abaixo e também a prefeitura notifica, né, interdita um dia antes, né, a obra.